Edifier, apaixonados por som Não encontrei nenhuma informação Sobre esse sumiço dela Mas como vocês sabem Eu tenho agora um redator aqui no canal Que é o Carlos Serafim E eu descobri que ele não é só um redator Ele é um verdadeiro Sherlock Holmes O cara conseguiu trazer evidências Da onde ela está nesse exato momento E salve a mancha das cordas Sejam bem-vindos a mais um vídeo Para o nosso querido Galera Eu não acreditei nessa pesquisa Uma salva de palmas aí Para o Carlos Serafim Porque foi um trabalho genial que ele fez Bom, para quem não conhece A Tina Stack nasceu em 7 de abril de 1999 Hoje então aí com 21 anos de idade Em Paris, na França E ela mora em Évry Que é uma comunidade francesa A 26 quilômetros do sudoeste de Paris Seu canal do Youtube, pessoal Tem quase 1 milhão de inscritos E o que é mais curioso O canal é novo Tem 173 milhões de visualizações Com apenas 16 vídeos no canal Com 11 anos de idade Ela postou um outro vídeo Que ela toca junto com o irmão O Sasha Vão gravando esses nomes Porque tudo vai ter um link Depois na história Tem um vídeo aqui dela tocando Eruption do Van Halen E também um tributo a rock A Vivaldi Há quatro anos atrás Entre 2015 e 2016 Ou seja, ela estava ali com seus 16 para 17 anos Foi quando ela fez 5 postagens E dessas 5 postagens Desses 5 vídeos que ela publicou Um desses vídeos Que é Moonlight Sonata Esse vídeo, para vocês terem ideia, pessoal Chegou a ter mais de 31 milhões De visualizações no canal dela E foi no final de 2016 Ela com 17 anos Que ela parou de postar No Youtube Facebook Twitter Enfim Deixou os fãs completamente preocupados Logo após o seu vídeo De maior sucesso Ter sido postado E é aqui que entra O processo Sherlock Holmes Do Carlos Serafim Galera Dá uma olhada No que o Carlos Separou aqui pra gente No Twitter De Patrice Vigar Vigar Diz-se francês O nome por trás Da Vigar's Guitars Aquela guitarra Aquela guitarra Que ela estava usando Há uma postagem De março De 2017 Olha onde o Carlão Foi procurar De algumas guitarras Sendo fabricadas Com pinturas Personalizadas E ele diz A primeira de todas É para Tina S Então dê uma olhada Aqui ó Várias guitarras Personalizadas E essa primeira Que a gente vê aqui ó Ele fala aqui do lado ó The first guitar Is from Tina S E depois nós temos então Uma foto da Tina Com a guitarra Pronta Parece que após agosto De 2017 Comemorando um ano Da publicação Do seu vídeo Moonlight Sonata Que foi aquele vídeo Que explodiu Com 31 milhões De visualizações né Dá pra ver Deixa eu abrir aqui pra vocês Que é exatamente Aquela mesma guitarra Que nós vimos Ó Dê uma olhada aqui então A gente percebe Pela pintura né Que é exatamente Aquela mesma guita Então Aqui a gente já tem A primeira evidência Que Diferente do que muitos Temiam O fato dela poder Ter morrido Aconteceu alguma coisa Com ela Em 2016 Ok Então O Carlos achou aqui Em alguns fóruns Vamos falar um pouco Sobre a família dela agora Que o pai dela O Miros Mirosvak Stack Existe uma página No Facebook Que ele achou Só que praticamente Não tem postagem nenhuma E na apresentação Dessa página No Facebook Há o endereço Do MySpace Do filho mais velho Que é o Sasha Que vocês viram Tocando junto Com ela Porém Tem poucas postagens Lá também Nesse perfil Mas a gente consegue Ver aqui Que é o mesmo Sasha Que estava lá Naquele vídeo Junto com a Tina Uma das poucas Postagens Que a gente viu Lá no Facebook Do pai dela Que é o Miroslav É uma foto Que indica Que se trata Da Lisa E da irmã dela Que é a Lea Que é exatamente Essa foto aqui Depois vocês vão entender O porquê Que eu estou trazendo Todas essas informações Para comprovar A veracidade De onde ela está Nesse exato momento Ou seja Aqui a gente já consegue Uma constatação Da Tina Com o Miroslav Ok E nessas pesquisas O Carlos achou também Esse Miroslav Ou seja O pai Da Tina Postando no perfil Do Steve Vai Esse vídeo cover Van Halen Que foi A Tina que fez Ou seja Chegando à conclusão Realmente De que ele é o pai dela Show de bola Então o link Lá que o pai dela Postou É do próprio Canal dela Agora falando Um pouco do pai dela Numa pesquisa Que o Carlos fez Há um nome Miroslav Stek Ou seja Um nome croata Que trabalha Ou trabalhou Caso o site Não foi continuado Na cidade de Every Que é exatamente Onde ela mora Trabalha na empresa Telecom Sud Perry Paris Paris Sei lá Uma empresa de telecomunicações E tecnologia E a função Parece ser algo Como um vigilante Ou um guarda noturno Pessoal E um ponto Muito importante É que o endereço Dessa empresa É 9 Rui Que deve ser Rua 9 Charles Foreign 91011 Every France Marquem esse endereço Porque vocês já vão entender Uma coisa bem bacana O irmão mais velho O irmão mais velho dela Que se chama O Sasha Tem um perfil No Facebook Que ele posta Pouca coisa Na verdade Por lá Mas nesse perfil Há informações De que mora Em Every Também E que estudou Na Universidade De Every Que aqui no caso É essa Universidade Que vocês estão Vendo aqui Ok Tina Na faculdade Essa é uma foto De 12 de julho Deste ano Aqui Que foi postado Num perfil Do Instagram Chamado Manifols Harmony Ele faz Normalmente Postagens Da Tina Com vídeos Enfim Então notem pessoal Pelas bandeiras Prestem bastante atenção Nesse saguão Pela data Que foi postada E olha que interessante Sempre com a Gita Do lado Por que que eu estou pedindo Para vocês perceberem Esse saguão Dessa foto dela Bom Na foto Realmente parece ser A Tina Que também aparenta Estar um pouco mais velha Do que estava lá Nos vídeos E um dos comentários É Tina Ames Demes Le Hal De La Business School Que traduzindo do francês Seria Tina Es No saguão De sua escola De negócios E o perfil Que indicou isso É esse perfil Aqui Que no caso É o Phil Paris 2 Com isso nós chegamos No Instituto Minis Telecom Business School Que é uma escola De comércio Europeia Com campus Em Paris E Avery E quando a gente olha Uma foto Do saguão De lá Pessoal Lembra que eu falei Para vocês prestarem Atenção Nas bandeiras Então a gente Então a gente já Consegue perceber Que aquela foto Da Tina Foi de fato Tirado Dentro dessa Universidade Então a gente consegue Chegar aí Até no provável Curso Que ela estava Fazendo O endereço Dessa escola Curiosamente Isso também é Rua 9 Charles 4 9 Bá 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 Every France Que é o mesmo endereço De trabalho De Miroslav Que no caso É o pai Da Tina O que nos leva A crer Que essa empresa De tecnologia Pertence A faculdade Onde ela No caso E a irmã Estudaram Ou seja Ambos Se situam No mesmo Campos E Miroslav Que trabalha Ou trabalhou Lá E Lisa Estuda Ou estudou Lá também Nessa faculdade Eu estou olhando Um pouco do lado Pessoal Porque é muita Informação Galera Nós conseguimos Até uma foto Da irmã Dela Que é a Leia Lembra que nós Conversamos aqui Dando as felicitações Ou seja Pelo diploma Dela Após a sua Graduação Então aqui No caso Traduzindo O diploma Está escrito Admito com honra Suficientes O diploma De bacharelado Científico Geral Sessão De 2020 O professor De guitarra Da Tina Bom Praticamente Todos os vídeos Dela Tem o seguinte Crédito Filmed And Talget By Renaud Lois Servais Que é Filmado E ensinado Por E esse Renaud Que no caso Foi o professor Dela Então aqui A gente já consegue Afirmar Com certeza Que esse Renaud Lois É um guitarrista Compositor Francês Que foi O professor Da Tina E nessa foto Aqui A gente consegue Ver ela Junto com O seu professor Então aqui A gente está conseguindo Linkar Todas as histórias Da onde Veio essa fonte Ou seja Da onde veio Essa informação Para a gente Provar Veracidade Do que Foi dito Depois Por essa Mesma fonte Bom Quanto ao professor Dele Muita gente Foi atrás Para tentar Tirar Informação Da Tina E ele declarou Aqui em algumas Entrevistas Que o último vídeo Que se tornou Um grande viral Acabou puxando Milhões de visualizações Para os vídeos Anteriores Também Foi quando ela Deixou o colégio Para ir para A universidade E por isso Ela deixou De fazer aulas Com ele Na DR Music School E ele disse Ainda Que depois disso Não teve mais Contato nenhum E que gostaria De ter notícias Dela também E do seu irmão Sasha Que também Foi aluno dela E agora a pergunta Que não quer se calar Por que parar Com os vídeos Bom Como a Tina Foi rotulada Como um fenômeno Jovem Da guitarra Acabou despertando A inveja De muita gente E óbvio Que o seu vídeo Teve centenas De milhares De elogios Sobre o trabalho Dela Mas também Vocês sabem Muito bem Que existem Os haters E da mesma forma Que aumentou Gigantemente O número De elogios Aumentou também O número De críticas Pessoas falando Que ela editava O vídeo Para aumentar A velocidade Em 30% Que ela era Só uma leitora De tablatura E por aí vai E sim Isso começou A aborrecer ela Tanto que em 2015 Isso já estava Deixando ela Tão perturbada Que numa reportagem A MTV News Ela já começava A tratar O assunto Então no caso Ela disse aqui Esse problema De sexismo É visível E às vezes Através dos comentários Nos vídeos Que postei no Youtube De Satina Onde algumas pessoas Destacaram Que eu sou Uma menina E minhas verdadeiras Habilidades E forças na mão Enfim Que ela não tinha Tudo isso Então isso já começou Realmente A deixar ela Um pouco incomodada E no início De 2016 Antes ainda Desse sumiço Dela Ela deu uma entrevista Em uma publicação Da Austrália O host Post Austrália Nessa matéria Apresenta ela Como um prodígio E tal Mas algumas declarações Dela Deixam Bem claro Que ela Na verdade Estava tocando Guitarra Por hobby E não Para ser Uma profissão Para ela Abre aspas Eu faço parte De uma geração Que tem uma grande vantagem Sobre as gerações Anteriores As ferramentas De comunicação De hoje Permite que as pessoas Publiquem seus trabalhos Suas paixões E sejam reconhecidas Por todo mundo Sem se mexer Da cadeira Para mim Guitarra É um jogo E isso que me permite Jogar todos os dias Com vontade E prazer Sem transformar Esse jogo Em trabalho E é legal pessoal Que o sumiço dela Repercutiu muito Principalmente na França Um dos maiores Portais de guitarra Da França Que é o Guitarist Tem ali os seus Fóruns E discussões E um longo Fórum de discussão Sobre o sumiço dela Tem mais de 14 páginas E é quase unânime Que todos gostariam De saber O que aconteceu Com ela E foi nesse Fórum francês Que tudo começou A fazer sentido Um usuário No fórum Que se identifica Como Phil Paris 2 Ou seja Aquele mesmo perfil Que tem aquelas imagens Da Tina Na faculdade E etc Fez postagens Incríveis Falando sobre O paradeiro dela Como ele postou Tudo aquilo Com excelência A gente imagina Que isso é uma fonte Quente aí pra nós Primeiro Repudiando as críticas Abre aspas Ele diz Sempre me perguntei Por que os pequenos Os patéticos Ao invés de elogiar As qualidades das pessoas Que são Mais trabalhadoras E talentosas Do que eles Sentem necessidade De ciúmes De insultar De agredir E de criticar Então aqui a gente percebe Realmente que isso foi algo Que afetou bastante Mas sem dúvida Eles se acham Mais fortes Mais importantes Do que Aí vem as pessoas Que elogiaram ela Nick Mason Do Pink Floyd Mais competentes Eles se acham Mais competentes Que o Van Halen Que enviou tweets De congratulações E convidou ela Para conhecer eles Mais competentes Que o Steve Vike O Jason Becker Que a parabenizou Pelos covers Que ela fez Assim como o Dream Theater Que a convidou Para o show E depois para o backstage Com eles Ou seja Tem várias fotos No Twitter dela Sobre isso E por fim Ele que trouxe Todo esse cenário Todas essas fotos Trouxe essa informação E tranquilizando Sobre ela estar viva Ele escreveu Olá É julho de 2020 Tina ficará feliz Em ler coisas Sobre ela Que ela nem sabia Não Ela não é mãe Nem doente E nem morta Fiquem tranquilos A Tina está muito bem O irmão A irmã E os pais também Ela não vê seu professor De violão Há quatro anos E está estudando Em uma escola De negócios Em sua cidade natal Onde ainda mora Com seus pais Guitarra não é a profissão Que ela imaginou Caso contrário Ela já teria ganhado Muito dinheiro Com seus mais de Cem milhões De visualizações E shows Que ela poderia ter feito Ela se permite Não ir ao encontro Do Pink Floyd Van Halen Que a convidou Pelo fato Pelo fato da Tina Ser uma eslava De pais imigrantes Da Bósnia Na fronteira Com a Croácia Que tem aí Um temperamento Um pouco diferente Conclusão Ela sim Acabou largando Mão de tudo YouTube Facebook Twitter No caso Pelas mesmas situações Da Jess Que foi o vídeo Que eu havia gravado A respeito de Faculdade E o peso Da mídia social Enfim Tanto ela Quanto os irmãos Focam aí Numa formação Acadêmica E profissional Antes E depois A música Como hobby Os vídeos Pessoal Parou exatamente No momento Em que ela Entrou na faculdade E por que ela Não deu nenhuma Satisfação Em nenhuma rede Nenhum nada Porque pessoal Imagina a idade Dela Barra A quantidade De crítica E um monte De gente maldosa Sei lá Quantos Deslikes Nos vídeos De pessoas Invejosas Ou seja Ela realmente Ficou puta Da vida E não quis Nem dar Satisfações Do seu sumiço Então As críticas Mesmo que Obviamente Num padrão Muito menor Do que Os elogios Foi o que Acabou aí Deixando ela Cada vez mais Desanimada A continuar Nesse caminho Quando chegou Na idade Da faculdade Como nós vimos Provas De onde ela está Nesse exato momento Creio que ela Se viu no momento De realmente Pular fora De tudo isso Focar ali Na sua vida Mas Eu ainda tenho Essa esperança Dentro de mim Que ela vai voltar Pro mundo da música E só vai engrandecer Todo o nosso cenário Tenho certeza Que ela pode voltar Até mesmo Com um psicológico Bem diferente De quando ela começou Ou pela idade Com que ela começou Então a gente Espera aí Uma Tina Mais velha Mais madura Tocando igual Ou ainda Melhor Do que ela estava Naquela última postagem E a gente tem certeza De uma artista Completa Que vai somar E muito Na música Pessoal Mais uma vez Carlos Incrível O teu trabalho Para você que curtiu Esse vídeo Eu conto com o teu like A sua inscrição Aqui no canal Pois praticamente Todo dia Está rolando Conteúdo Muito bacana Por aqui E eu também Te espero No meu Instagram Que é Maurício Alabama A gente se vê por lá Muito obrigado Até a próxima Valeu Tchau